Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, pra começar, só quero falar uma curiosidade aleatória. Pra quem não sabe, hoje, dia 22 do 2 de 2022, né, muita gente já deve estar sabendo disso, é um palíndromo, né, que é uma palavra que eu nunca ouvi falar, mas pra quem não tá ligado, é que quando você lê de trás pra frente é da mesma data, né? Então, 22 do 2 de 2022, o contrário, é exatamente a mesma data. Enfim, né, só uma curiosidade completamente aleatória e inútil, né? Mas, enfim, manos, pra começar eu quero falar, então, do bug da loja, né? Eu tinha comentado com vocês ontem que as skins, né, de ski que apareceram na loja, né, os pacotões com a skin masculina e feminina, quando você comprava, muitas pessoas não pegaram as mochilas por conta de bug, tá? A Epic Games já tinha avisado, né, como eu falei no vídeo de ontem também, mas se você fez o reembolso das skins, fique tranquilo porque o ticket de reembolso vai ser devolvido de graça na sua conta, tá? Olhem só o que a Epic Games comentou aqui. Os acessórios para as costas faltantes serão concedidos aos jogadores, né, que compraram ou receberam os pacotões ski de inverno de presente e não utilizaram o ticket de reembolso neles. Jogadores que utilizaram o ticket de reembolso nesses pacotões receberão seus tickets de volta, tá? E as entregas, né, das mochilas faltantes e dos tickets de reembolso serão feitas nos próximos sete dias. Ou seja, se você recebeu de presente o pacote ou se você comprou na loja e não veio mochila, nos próximos sete dias as mochilas vão estar aparecendo no seu vestiário e caso, né, você pediu reembolso por conta disso, né, o reembolso, né, o ticket também vai voltar na sua conta nos próximos sete dias, beleza? E, mano, olha só, outra parada que eu quero falar, né, a respeito, então, dos arcos que hoje voltaram no jogo ou, né, outra coisa que eu tinha falado no vídeo de ontem, eu comentei, né, que hoje os arcos poderão voltar ou o revólver, e pelo jeito, né, foi os arcos, o revólver talvez vai ser só na próxima semana, enfim, né, esses quatro arcos voltaram, o arco aí de onda de choque, de fedor, o explosivo e também o arco flamejante e também, né, tem missões aí pra você fazer, né, com os arcos durante essa semana que você consegue XP. No total, né, cada desafio te dá 8 mil XP, né, totalizando, então, 40 mil, beleza? E olhem só as missões, impulsione animais selvagens, né, com o arco de onda de choque mecânico em diferentes partidas, duas partidas diferentes, eliminar 3 oponentes, né, com o arco explosivo mecânico, causar 250 de dano a jogadores com o arco de fedor, pra você caçar 3 animais selvagens com um arco e pra você atingir as forças da horda imaginada com um arco de chamas primal, fazer isso 7 vezes. Lembrando que, né, você tem uma semana pra fazer as missões, né, porque provavelmente na próxima semana vai começar uma outra semana selvagem e os arcos vão voltar, né, para o cofre novamente. E pelo jeito, né, muita gente gostou da volta dos arcos, eu também gostei, pra ser sincero, tipo assim, a sexta temporada eu não gostei nem um pouco do loot primal, tá ligado? Aquela parada de rifle primal, eu não gostava muito, mas os arcos foi uma coisa que salvou pra mim um loot da sexta temporada e só a parte boa, né, vou dizer assim, agora voltou, e eu pelo menos gosto muito dos arcos, são bem diferenciados aí, mas enfim, né, comenta a sua opinião se você também gosta deles ou se você não gosta, né, se você não gosta, infelizmente vai ter que aturar os arcos, né, no jogo nessa próxima semana, só que claro, né, lembrando que isso é somente partidas casuais, os arcos não estão disponíveis em partidas competitivas, né, torneio, modo arena e tudo mais. E galera, aproveitando aqui o assunto dos arcos, uma parada bem interessante que talvez muitos não saibam é que se você acender uma fogueira, utilizando, né, o arco flamejante, o arco de fogo, a fogueira fica muito mais tempo acesa, tá? Fica cerca aí de 4 minutos até mais, sim, muito, muito mais tempo do que se você acender normalmente, tá? Se eu não me engano, isso já tinha, né, lá na temporada primal, quando os arcos estavam no jogo, só que muita gente não sabia, né, muita gente pensava que era um bug, mas nunca foi corrigido, então acho que se trata mesmo de uma estratégia feita pela época, né, tipo, se você acender o arco, né, ou acender, na verdade, a fogueira com o arco, dura muito mais tempo a fogueira acesa. Então, tá aí uma parada bem interessante, né, se você é um daqueles caras que adoram usar fogueira, né, fica ligado, usando o arco é muito melhor, né, principalmente no modo esquadrão, assim, né, todo mundo consegue se curar ali utilizando só um tiro do arco, basicamente. E olhem só, rapaziada, outra parada que eu separei aqui é um design feito por um usuário que eu não sei quem foi, tá? Eu encontrei essa imagem aqui no Reddit e o cara, né, falou que ele encontrou também imagem aí no Twitter, não sabe quem foi o criador, mas enfim, né, o criador ele fez, então, a picareta do FNCS com a nova logo do FNCS, né, porque todo mundo notou que a Epic Games, né, mudou o design do FNCS aqui da temporada, então seria legal talvez se eles mudassem também o estilo da picareta, pra quem não tá ligado, a picareta do FNCS é a picareta mais rara que tem no jogo, né, afinal, ela só fica na conta, né, dos campeões do FNCS atuais, tipo, se a pessoa, né, ganhou uma temporada e na outra a gente não ganhou, a picareta sai da conta, então não é uma picareta fixa, né, que aí você ganha e vai ficar pra sempre, é somente, né, para os atuais campeões. E por que a Epic Games não tenta mudar o design, né, agora que mudou a logo, será muito da hora se eles mudassem também a picareta, assim como essa concept feita ali, mas como dá pra ver, ficou muito linda, na minha opinião, ficou mais bonita até do que a picareta atual, tá ligado? Mano, sinceramente, eu gostei muito mesmo, os detalhes ali embaixo, né, lá ali em cima na logo, ficou lindo, 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 claro, né, eu nunca vou conseguir essa picareta na minha conta, então nem adianta achar bonita, porque eu nunca vou poder usar, mas enfim, né, eu sei que essa picareta é muito rara, né, muitas pessoas é que jogam competitivo, jogam campeonato, almejam ter ela na conta, então comenta aí se você também gostou dessa sugestão, né, de mudar o estilo da picareta, né, se baseando na logo atual do FNCS, que foi modificado aí pela Epic Games, eu pelo menos gostei muito. E, manos, eu separei aqui também uma sugestão postada no Reddit, que achei bem legal, sobre uma possível, né, coleções de itens, tipo assim, né, já tem coleção ali de peixe, né, coleção de personagem, e por que não fazer também, né, coleção de item do jogo, né, quando você vai pegando os itens na temporada, vai aparecendo ali, claro, né, que não vai ser nem um pouco difícil você completar, mas o que é da hora disso é que já mostra, né, os itens em 3D, tá ligado? Você tem um visual melhor das armas e tudo mais, e ali embaixo ele colocou uma parada que eu curti muito, que é a questão do rating, né, você colocar se o item tá muito fraco, tá muito forte, você colocar uma opinião do item, isso é muito interessante mesmo, né, afinal todo mundo sabe que toda temporada, né, tem um item que tá muito forte, é muito fraco, então isso seria uma ótima maneira, né, de saber o feedback individual aí de todos os jogadores da comunidade. E também, né, a questão da coleção de armas ia ficar muito bonito ali dentro do menu, né, pelo menos na minha opinião. Essa aqui, né, claro, é apenas uma sugestão, né, enfim, achei bem legal, comenta aí se você também curtiu essa ideia ou não. E pra fechar, mano, só falando a respeito de um bug, né, que tava acontecendo hoje de manhã, mas felizmente já foi corrigido hoje à tarde, né, demorou só algumas horas pra ser corrigido, mas se você tava sofrendo com esse problema, né, que envolvia aí você receber e-mail, né, super atrasado para verificação, né, de e-mail aí para criar uma conta, isso já foi solucionado, então se você, né, for criar uma conta agora, né, o e-mail vai chegar lá na sua caixa de entrada na hora, né, você não vai ter que esperar tanto tempo assim, beleza? Mas então é isso, mano, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você achou, então, né, da volta dos arcos aqui na semana selvagem, né, pelo jeito vai ficar só uma semana, muita gente gostou, muita gente não gosta dos arcos que eu tô ligado, não curte a gameplay, eu pelo menos gostei da volta deles, eu achava itens legais aí da sexta temporada, mas enfim, né, comenta a sua opinião também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão porque me ajuda muito e também manja pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes, caso algum amigo seu, né, comprou aí o pacote das skins de ski, né, que não veio mochila e acabou pedindo reembolso por conta disso, né, pra ficar ligado que nos próximos sete dias o ticket de reembolso, né, vai voltar gratuitamente aí na conta. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!